Salve, salve nação, quem tá falando é o cantor Jadson Tosi, tô passando aqui pra mandar um abraço muito especial a Goste CDs, tamo junto parceirão, CD novo do JT, com certeza você vai encontrar lá hein, então um abraço, Goste CDs e a galera de Serra Holândia, estourou, isso é Jadson Tosi, BBT!